O TikTok se tornou uma das redes sociais mais populares. Tudo isso em muito pouco tempo, tudo por conta da sua enorme quantidade de propagandas que fizeram com que o aplicativo se tornasse um fenômeno viral, inúmeras celebridades usando. E lá você consegue encontrar uma imensidade de materiais, desde vídeos fofos de gatinhos e até mesmo vídeos com piadas e desafios. Além disso, o aplicativo facilita muito a experiência do usuário, porque não é necessário ser nenhum mestre de edição para conseguir fazer um bom vídeo, tornando a plataforma inundada por criadores de conteúdo por conta disso. Embora a aplicação também é bem conhecida por ter vários vídeos vergonha alheia, com um monte de desafio pra lá de bobos. Mas, se fosse apenas isso, ainda estaria tranquilo, porque como todo lado positivo, há um lado de obscuridade no TikTok. E é isso que vamos ver no iceberg. Alguns desafios ou histórias bem esquisitas. Como aviso rápido, eu ativei o Seja Membro do canal, tá? Então se você gosta do meu trabalho, sinta-se à vontade de assinar pra ajudar o canal. Mas sem mais enrolação, bora lá. Se você pesquisar Dia Deu Plátano no YouTube, você consegue achar esse vídeo que foi postado no TikTok. Mas o conceito desse vídeo é basicamente não ter conceito. Porque é um ser humano na faixa dos 30 anos comendo uma banana com um filtro pra lá de esquisito, fazendo uma dança que, sei lá, pode traumatizar qualquer um que assistir. Sinceramente, ao se deparar com esse vídeo, a única vontade que você tem é, sei lá, de se enfiar debaixo da terra e sumir do mundo. Uma trend pra quem não é muito adepto a esse mundo do TikTok se baseia em tendências. Ou seja, é basicamente várias pessoas pegando algum tipo de filtro, desafios ou músicas e fazendo o mesmo tipo de vídeo. Mas como esperado da rede social, começaram a aparecer várias trends que comprometiam a saúde de quem estava fazendo. Como exemplo, o desafio dos olhos claros. E a principal ideia era misturar geleia de morango, creme de barbear, desinfetante e água sanitária em uma sacola e depois pressionar contra os olhos. Porque, supostamente, fazendo isso, seus olhos poderiam ficar claros. Ou até mesmo o desafio do vácuo, onde, copiando uma moda japonesa envolvendo latex, os jovens entram em sacos de lixo e sugam todo o ar com aspiradores de pó. E sério, esse iceberg foi difícil de fazer, porque eu só consigo imaginar o cérebro de uma pessoa como essa. Parece aqueles macaquinhos batendo na cabeça do Homer Simpson. Ariaga Alonso é mais um dos inúmeros tiktokers que fazem vídeo de maquiagem. Que o maquillaje para San Valentim com corazoncitos e todo perfeito. Um poquito de crema em tu carita, suavemente. E agora, corrector, tienes granitos? No te preocupes, é normal. Nada que um buen corrector no cubra. E agora, del canasto de delineadores. Blanco e rosa se te verão bonitos. Te haré um corazoncito rosa e lo rellenare com blanco. El corazoncito en el otro ojo. E agora, rellenamos com blanco. Que bonito! Aqui vai a pestañita. Mas enfim, né? Lembrando que a crítica nesse vídeo não é em relação à sua sexualidade ou algo do tipo. Pelo contrário. Mas muitas pessoas começaram a fazer paródias dos seus vídeos. Principalmente pela forma que ele fala. Já que ele é um adulto e meio que dá uma vergonha alheia ao assistir. Esse tiktoker é um pouco bizarro, mas vamos dar contexto pra história. Primeiramente, ele se nomeia como Fufo Marques. E vem de uma família muito rica. E em todos os vídeos que ele posta, ele costuma dar ênfase no quanto poderoso e rico ele é. E se não fosse o suficiente, ele se autodenomina como o homem mais bonito do México. E a realidade é que a percepção de mundo em relação ao Fufo Marques é totalmente dispersa, já que seus pais financiam tudo. Ele ficou bem famoso no tiktok por conta disso. Talvez por um pouco de meme em relação a sua elevada autoestima, porque né, o cara mais bonito do México, quem soube pra opinar né, tem gosto pra tudo na sua vida. Além disso, ele é um cara extremamente prepotente e misógino. Dizendo ao seu marido que ele é como se fosse seu servo e que o mesmo deveria servir ele corretamente. Não sei por qual motivo, mas quando você pesquisa sobre modo sesgo no tiktok, você consegue achar vídeo de indianos com um humor extremamente requintado das quintas catacumbas do abismo. Com encenações totalmente sem sentido e aparentemente toda vez o nosso protagonista faz algo de imitadas em seu vídeo e sua afeição muda e fica com essa cara bizarra aí que vocês estão vendo no vídeo. Pois é, eu literalmente não consigo entender o humor ou entretenimento dos indianos. Se você costuma passar um bom tempo na internet durante o dia, pode ser que possivelmente você saiba quem é Wendy Geerkes. Porque podemos descrever ela como uma pessoa totalmente problemática em todas as plataformas que ela já usou, foi banida tanto na Twitch, no Facebook e Gaming. E foi obrigada a parar de produzir conteúdos no tiktok. Seus conteúdos postados eram extremamente vergonha alheia. A mesma só conseguia visibilidade por conta do seu corpo avantajado, digamos. Mas o baque, pra que ela fosse denunciada de todas as plataformas e fosse de certa forma odiada, foi quando ela começou a insultar de forma gratuita outros criadores de conteúdo que estão dentro da plataforma. E pasme, o mais bizarro é um vídeo dela tentando invocar o arcanjo Gabriel. Pois é, você não o viu errado. E eu não vou colocar por questão de monetização, porque sabem como é que é o YouTube, né? Corpos é igual a desmonetização. Essa tiktoker se tornou extremamente popular há alguns tempos atrás. Foi um dos motivos pra muitas pessoas baixarem o aplicativo. É basicamente uma garota com cosplay da Nyan Nyan, dançando uma música nomeada como Mia Khalifa, composta por músicos do grupo I Love Fridays. Pesquisando por Hit Your Miss, ou o nome da música no YouTube, você consegue encontrar os vídeos dela. Em sua história dentro da plataforma, seus vídeos até se encontram ou são intitulados como o hino do próprio tiktok. Essa é uma trend do tiktok que algumas pessoas passavam horas vendo, aparecendo prisioneiros fazendo dancinhas. Mas eu duvido muito que sejam prisioneiros de verdade. Só que se olhar pelo ambiente, o mais esquisito é que realmente parece que as pessoas estão em uma prisão. O que também pode criar um pontinho de dúvida na nossa cabeça, se realmente essas pessoas poderiam ser presas. Mas há algumas situações em que algumas pessoas ficam presas por pequenos crimes que não são de ameaça pra outros seres humanos. Nesse caso, eles recebem alguns direitos que outros prisioneiros com crimes pesados não têm. Como ter animais em suas celas e, em casos mais leves ainda, usar celulares. O que pode se encaixar na situação dessas pessoas gravando tiktok. Esse homem que tá aparecendo em nossa tela é Devon Erickson. Apesar da sua aparência inofensiva, entre aspas, ele foi responsável por um tiroteio que aconteceu em uma escola no Colorado. Apesar disso, começaram a aparecer vários vídeos no tiktok de algumas garotas falando que ele era muito bonito. E que por conta disso não era justo que ele estivesse preso. Pois é. Mas a situação aqui provavelmente deve ser algumas meninas bem novas, na faixa dos 13 anos por aí postando esses tipos de vídeos. O que não é possível que alguém em sua consciência ou bom senso poderia dizer esse tipo de coisa. E o pior é que já não é a primeira vez que acontece em situações como essas. De assassinos com uma aparência considerada bonita na sociedade ter seus crimes de certa forma amenizados por conta da sua aparência. Mas esse foi o mais popular de todos. Um doujin é um mangá com conteúdo para adultos. E você consegue encontrar vídeos no tiktok que mostram várias páginas desses mangás. Mas em si não é a imagem explícita né. Mas sim como a prévia censurada do vídeo. E junto com ele na descrição você encontrava o link. Apenas isso. Mas é totalmente fácil o acesso para pessoas de menor que acesso a plataforma. Você que já usou o tiktok sabe que assim como o youtube ou inúmeras plataformas de vídeo. As mesmas tem um sistema de publicidade. Que geralmente são feitos para divulgar lojas. Mas o que dá para perceber é que não tem muito filtro para fazer uma propaganda no tiktok. Porque como experiência pessoal eu lembro de uma vez acessar o aplicativo e se deparar com um anúncio do kawai. Sua plataforma rival. E geralmente para divulgar sua plataforma eles costumam fazer anúncios apelativos. Tipo uma repórter comentando sobre alguma notícia de assassinato ou algo assim. Hoje em dia está sendo monitorado de forma constante. Mas ainda é possível ver se você tiver sorte. Essa menina que está aparecendo aí no vídeo. Desmascarou uma conta no tiktok nomeada como Adopt and Disable. Nessa conta tínhamos um protagonista principal que era responsável por fingir que tinha necessidades especiais. Provavelmente para ganhar fama. E se aproveitar da situação para pedir doações. E o pior foi a forma que essa mulher descobriu. Porque esse cara tem uma conta no instagram onde ele foi visto jogando basquete. As fotos eram recentes. Ou seja, não havia deficiência nenhuma. Obviamente que depois que ele começou a ser desmascarado. Em questões de alguns dias ele desativou sua conta do tiktok e suas redes sociais. Mais um usuário peculiar que ficou famoso por algum motivo bem polêmico. Porque Joaquim ganhou fama na plataforma após responder uma mensagem de hate com pessoas que não gostavam dos seus vídeos. Com uma forma bem irritada. Ao mesmo tempo zombando dessas pessoas. Algum tempo depois ele fez um tiktok chorando. Pedindo para que parassem de criticar ele. Essa situação é bem triste. Afinal por esses motivos que muitas pessoas não aguentam e acabam enfim né. Desistindo da sua própria life. Mostrando cada dia mais que o tiktok é lotado de crianças ou adolescentes que gostam de espalhar ódio pela internet. Há alguns links que algumas pessoas passam. Que supostamente te levam direto para a tela de login do tiktok. Esses sites obviamente tem um princípio ou como principal função roubar contas. Então é sempre bom verificar antes de colocar sua senha justamente para não ser hackeado de forma boba. Muitas pessoas acham que o Musical.ly era o tiktok. Mas a realidade é que o próprio tiktok é que comprou o Musical.ly. Então com todas as funções que já tinham na plataforma do Musical.ly. Eles aproveitaram grande parte dos seus recursos. Para mais tarde mesclar com o tiktok e o aplicativo ser da forma como conhecemos hoje em dia. Inclusive eu era do tempo do Musical.ly. Nunca imaginei que um dia esse tipo de aplicação seria um fenômeno. Um tiktoker convencido como Whatever Tu Morro. Provocou uma indignação nas redes sociais ao compartilhar um vídeo em seu tiktok. Porque nos primeiros segundos do clipe. Whatever Tu Morro se move para frente e para trás. Fingindo que está sendo abusado sexualmente. Adormecido e inconsciente. Depois de toda a polêmica que aconteceu. Ele teve que se pronunciar. O mesmo justificou que fez tudo aquilo porque estava bêbado no dia. E eu acho engraçado né. Como tem algumas pessoas que gostam de colocar a culpa nas coisas por meio de fatores externos. Nesse caso a bebida. Tiktok é um aplicativo de origem chinesa. E isso fez com que os Estados Unidos debatessem de forma séria. Se eles deveriam deixar o aplicativo funcionar na plataforma. Ou bonir por conta de segurança. Porque a desconfiança estava em o tiktok ser um aplicativo espião. Não dá para saber até hoje se isso tem algum fundo de verdade ou não. Mas a única coisa que sabemos. Ou pelo menos uma curiosidade interessante sobre o tiktok. É que na China eles tem um tiktok exclusivo para o país. Nomeado como Douyin. A logo é a mesma. Mas é bem curioso né. A China ter um aplicativo exclusivo só para eles. Havia um tempo em que o tiktok conseguia encontrar diversos vídeos de terroristas mostrando suas vidas de luxo. Rodeado de armas. E por um erro de questão de segurança do aplicativo. O algoritmo levava esses vídeos no topo. Então facilmente você estava navegando pela plataforma. E encontrava vídeos com armas de ouro. Ou apologia ao terrorismo. A partir desse momento. O iceberg começa a tomar um rumo mais obscuro. Principalmente as histórias. Então para começar vamos falar dos irmãos Lopes. Que gostavam de meninas que não tinham a maioridade de vida. Os dois já são de maiores. E o pior das situações aqui. É porque por conta da fama que os dois estavam fazendo. Eles começaram a pedir fotos dessas meninas. Com situações que foram à mídia em relação ao abuso de duas menores de idade. Mesmo repercutindo totalmente negativo. Algumas pessoas que seguiam os dois. Prestaram solidariedade por serem fãs. E ficaram do lado dos irmãos. Pois é. É isso mesmo. Jorobi estava no Tik Tok com a principal ideia de pregar hábitos politicamente corretos para a sociedade. Porém ironicamente muitos meninos começaram a postar prints de conversa que tiveram com Jorobi. Essas conversas levaram alguns por conta da ingenuidade. Ir até o encontro de Jorobi. E sofrerem abusos. Tempo depois por conta de toda essa polêmica. Ele saiu da rede social. Esse é um dos desafios que deixava qualquer garoto doidão no sofá. Se é que vocês me entendem. Porque o desafio consistia em mulheres dançando em uma música padrão. Colocando a mão na parte do peito. Como se estivesse tentando reanimar alguém que está sem batimentos. Quando ocorre o drop da música. Elas simplesmente levantam a blusa. Aparecendo... Enfim né. Mas não totalmente exposto. Porque elas usavam fitas para cobrir. Mas eu posso garantir que deixou uma galerinha bem animada. E talvez o nome do desafio realmente faça jus a quem está vendo. Que a chance de um infarto na molecada é grande. Esse Tik Tok ficou muito famoso. Porque no vídeo aparecia supostamente a gravação de uma mulher transformada em zumbi. Mas obviamente não se tratava disso. Isso era apenas uma mulher com várias feridas pelo corpo. Sem cabelo e se arrastando. A mulher em si. Pelo que eu dei uma pesquisada. Se encontrava nessa condição. Por conta de drogas. Principalmente aquela que o Heisenberg fabrica. Que é muito comum o seu uso nos Estados Unidos. Mas o menos provável é de fato ela ser uma zumbi né. Outra trend que causou muita polêmica. Na época que começou a surgir vídeos relacionados ao tema. É o desafio que consistia em se caracterizar como um judeu. Em campos de concentração. Ou até mesmo simulando suas mortes. E obviamente isso é super desrespeitoso. Principalmente pelas pessoas que perderam algum ente querido por conta dessa tragédia. Obviamente não durou muito tempo. Porque o próprio Tik Tok começou a banir as pessoas que estavam fazendo esse desafio de mau gosto. Voltando para o contexto dos terroristas que estavam invadindo o Tik Tok. Esbanjando seus luxos. A coisa aqui começa a ficar pior ainda. Porque alguns desses seres ilegais. Vou falar assim para não desmonetizar. Colocavam um vídeo de uma garota dançando. Aparentemente mais um vídeo comum sem muitas novidades. Mas quando chegava na metade do vídeo. Era transicionado para um outro vídeo. Com vídeos de execuções realizados pelos próprios criadores dos vídeos. Essa mulher foi encontrada no Tik Tok no início de 2020. E muitas pessoas acharam ela muito semelhante com a Cassie Compton. Que foi dada como desaparecida há alguns anos atrás. Ficou mais grave ainda a situação. Porque o Tik Tok em que ela aparece. Dá para ver que ela está com vários hematomas nos olhos. E parecia estar pedindo ajuda em um tom de voz bem baixo. Tempos depois de muitas pessoas e pronúncias da própria pessoa que se parecia com ela. Descobriram que o nome dessa mulher é Haylin Grace. E que na realidade os hematomas foram por conta de alguns problemas que ela teve com seu pai. Haylin fez um direct na sua conta oficial do Instagram. Dizendo que não fazia ideia quem era essa Cassie Compton. Mas as pessoas não se convenciam e mandavam várias mensagens falando que ela estava mentindo. A mesma não aguentou por conta de tanta mídia em cima dela e acabou encerrando a sua conta. No início do Tik Tok, principalmente na Índia, tinham vários vídeos virais com o mesmo tema. E o tema, meus amigos, é um tanto quanto perturbador. Porque as próprias garotas que gravavam faziam uma simulação como se tivessem sido abusadas no mesmo instante que um outro vídeo corria do lado com os caras que teriam abusado dela. De fato eu não consigo entender o que se passa na cabeça de um ser humano de gravar uma trend desse nível. Apesar dos indianos parecerem meio zureta da cabeça, pegou muito mal na Índia. E a própria associação que protege as mulheres no país interviram. Após isso, os Tik Toks desses temas foram excluídos. Tá, vamos lá que esse aqui eu acho bem pesado. Então prepara o estômago aí. Esse homem nomeado como Ronnie McNutch, pra quem não conhece, há uns anos atrás ele fez uma transmissão ao vivo no Facebook. E por meio dessa transmissão ele acabou tirando a sua própria vida. E o conceito aplicado no Tik Tok é praticamente o mesmo dos vídeos dos terroristas. Muitas pessoas pegavam vídeos de meninas dançando, e do nada é trocado pro exato momento em que Ronnie tirava sua vida. Eu só penso na modalidade de ser humano, né? Porque apenas imagine a quantidade de crianças que acabaram se deparando com um vídeo desse tipo. Há algum tempo atrás, ficou bem conhecido um caso de uma mulher que maltratava gatos no Omigo pelo horário da madrugada. Depois de um tempo, começou a aparecer contas no Tik Tok que alegavam ser a mulher que fazia esses atos maldosos com os animais. Seus conteúdos, obviamente, eram relacionados aos seus atos cometidos no Omigo. Você sabe ao certo se realmente é mulher ou alguém que apenas está postando vídeos pra ganhar repercussão ou algo assim. Da mesma linhagem de vídeos relacionados à mulher zumbi, existem muitos vídeos dentro do Tik Tok relacionado a coisas paranormais. Ou pelo menos filmagens mostrando algumas evidências. Mas o problema da rede em si é de fato a questão do sucesso. Porque muitas pessoas fazem de tudo pra conseguir alavancar isso, né? Ou alcançar isso. Então muitas coisas são inventadas, se não a grande maioria delas. Mas de toda forma, se você já se deparou com algum Tik Tok paranormal, comenta aí embaixo pra dividir experiências com outras pessoas que passaram pela mesma situação. Essa pessoa com a cabeça de vento e sua amiga encontraram o corpo de uma pessoa que tirou sua própria vida. E a primeira coisa que passou pela sua cabeça foi gravar um Tik Tok roubando seus pertences como uma espécie de troféu. O vídeo se tornou público e instantaneamente viralizou. Então por conta do vídeo, conseguiram prender a menina que tinha gravado esse ato desumano. Uma delas não foi presa porque era menor de idade, mas tiveram que pagar uma baita de uma fiança pra se livrar do problema. Austin era um Tik Tok com um passado muito perturbador. O mesmo abusou da sua irmã de 5 anos. Passou um tempo preso por conta disso. Depois ingressou na plataforma. Desde então ninguém sabia o seu passado, mas vários Tik Toks começaram a fazer vídeos dando um exposed nele. Após toda essa repercussão, ele começou a gravar vídeos pedindo desculpas. Soando de forma irônica e se vitimizando indo por cima. Sem mencionar que ele não falava nada com nada com seu pedido de desculpas. Em suas palavras totalmente escrúpulas, ele nos fala que todos nós já passamos por maus momentos e o importante é seguir com a cabeça erguida. Esse boneco ficou muito famoso no Tik Tok por conta da sua história. Porque muitas pessoas começaram a falar que ele estava possuído porque se mexia sozinho. Mas como estamos em uma terra de mendigos por lá que se fama, possivelmente é fake. No vídeo conseguimos ouvir uma mulher falando algumas palavras em italiano. E após isso o boneco se levanta sozinho. Esse tipo de situação é muito fácil de ser feita, apenas invertendo o vídeo. Então, sem muito mistério. Mas alguém querendo ganhar fama em cima de histórias falsas. No Tik Tok, devido a sua popularização, a segurança aos poucos começou a aumentar. Apesar disso, ainda não há muitos filtros. Como eu mesmo disse, há algumas propagandas totalmente sem nexo dentro da plataforma. O problema é que mesmo com essa segurança, há inúmeros furos. Porque facilmente você consegue encontrar vídeo de criança fazendo danças com um cunha adulto. Ou algo assim, se tornando um ambiente propício para os maníacos que procuram esse tipo de conteúdo na internet. Essa Tik Toker acabou tirando a própria vida da sua irmã que tinha deficiência em suas capacidades motoras. Que impossibilitava a menina de caminhar ou fazer coisas básicas. Em algumas conversas com pessoas mais próximas, ela relatava que sua irmã recebia muito mais atenção dos seus pais do que ela própria. O que é bem lógico e óbvio, né? Os motivos disso. Apesar disso, o caso nunca ficou muito exposto na mídia. E não há nenhum relato policial detalhando esse caso. Esse caso é um caso muito perturbador. O que acontece aqui é que essa mulher começou a postar Tik Toks com as fotos da sua filha. Falando o quanto sentia sua falta e coisas assim, porque sua filha havia falecido. Muitas pessoas ficaram comovidas com a sua história, deixando mensagens de apoio ou frases motivadoras. Mas o que estava para acontecer chocou muitas pessoas. Porque depois de um tempo, seus pais foram presos e saiu publicamente o registro e o motivo das suas prisões. Os mesmos tinham assassinado a sua própria filha. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar um like caso tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.